O Newcastle, liderado por Mu Jr., conseguiu eliminar o Manchester City depois de um jogaço, velho. Teve até direito a gol de bicicleta, olha isso! E com isso a gente se classificou pra grande final e vamos pegar o time do Chelsea. Cara, vai ser muito incrível, nossa primeira final do Newcastle. Só que o nosso objetivo no vídeo de hoje é conseguir chegar o Mu Jr. com overall 90. Será que a gente consegue, velho? É muita coisa. Então você ganha 2.500 euros, quase 14 mil reais e 4 ingressos pra final da Champions League 2 24 em Londres. Já estão abertas as inscrições do Mu Pro Challenge no Creators Cup, um torneio de UFC 24 patrocinado pela Playstation. Só que é o seguinte, esse torneio é valido somente pra jogadores amadores, nada de pro player. Então se você é um cara já profissional, não é pra você. É só pra galera que joga casualmente e gosta e joga bem, mas não é pro player. Pra você se inscrever é simples e gratuito. É só entrar direto no seu Playstation e no ícone do UFC 24, desce, desce, desce até você achar o torneio. É só você clicar e se inscrever, simples assim. O bacana é que não tem limite pra participação. Você pode participar uma, duas, três vezes, o quanto você quiser, o quanto você quiser continuar arriscando. Eu já falei pra vocês que é totalmente gratuito, não precisa pagar nada. Pra mais informações sobre recompensas e tudo mais, acessa aqui embaixo na descrição. Estamos atualmente com o overall 86, mas eu acho que eu consigo melhorar, cara. A gente tá quase pronto pra conseguir mais quatro pontinhos pra desenvolver o nosso personagem. E o melhor de tudo é que a gente tem dois grandes investimentos prontos. Caramba, ganhamos dinheiro fazendo um jogo de jogo game e investindo em ramo musical. E agora eu quero, cara, tentar fazer alguma coisa em energia renovável, só que eu preciso de seis milhões. Até lá vamos ficar de boa aqui, né? Nós vamos pegar pela fake up pro Burnley. Temos o time do Tottenham Hotspots. Temos também Fulham, Liverpool e Everton. Então eu quero fazer o mês inteiro de jogo hoje, tá? E além de focar em ganhar o overall, cara, eu quero ver se a gente consegue subir na tabela. Cara, o Chelsea não tá muito longe. Se eu falar pra vocês, ó, a gente tá com 42, o Chelsea tá com 47 primeiro colocado. Se a gente vencer, a gente vai pra... A gente vai pra 45, ó. O Spurs tá com 27 e a gente vai pegar hoje, se não me engano, o Everton, né? E o Fulham, dois times que tão lá embaixo na tabela, cara. Então dá pra gente somar muito ponto. E se a gente ganhar todos os jogos do mês, que eu acho bem difícil, a gente pode terminar o mês como líder. Mas pra isso eu vou pedir algo que eu nunca peço. Deixa o seu like já agora, no começo do vídeo, pra fortalecer. E vou o primeiro jogo, o DF Cup contra o Burnley. E o jogo foi assim. Como de costume, o meu júnior deu a primeira assistência da partida. E essa linda assistência, cara, que golaço. O time tá gostando de fazer gol de voleio, de bike, do jeito que for. Até o tempo fez gol de corte, vocês lembram? Mas depois disso, tá... Teve gol dele também. Que grande gol. A gente tem treinado essa cavadinha há muito tempo e finalmente ela saiu. E pra fechar, a gente dá mais uma assistência pra esse lindo gol do nosso atacante. E a gente vence por 3x0. E avança pra próxima fase. Ganhamos com o melhor em campo de novo. E o próximo jogo que a gente for jogar, o treino que a gente fizer, vai ser o suficiente pra gente conseguir upar, velho. E eu tô ansioso pra gente chegar no nível 89 ou pelo menos 90. Será que a gente consegue? Ó, treininho efeitoado. Nível subiu. E eu de verdade, eu vou tentar dar uma reestruturada pra ver o que eu consigo chegar em over bacana. E eu aumentei o máximo que a gente conseguiu aqui em cobrança de falta e pênalti. Agora a gente tem 90 em cobrança de falta e 80 em pênalti. Nossa, a gente tá muito bem, cara. E volei 82 também que eu upei. E com isso, o nosso overall continua em 86. Cara, esse de FIFA tá muito difícil de upar. Muito mais difícil que os outros. E eu acho que eu conseguiria fazer uma build mais forte, cara. Mas eu... Enfim, eu vou tentar aqui. Vamos ver. Depois de algumas tentativas, eu refiz aqui um pouco da nossa build. Deixei ela mais ou menos igual, mas eu consegui subir um de overall. Estamos com 87. É, o nosso 90 talvez não seja nesse episódio. Mas nós fomos eleitos jogador do mês de novo. Olha que beleza. Vou agradecer a torcida. Muito obrigado, velho. Eu acho que todos os meses a gente foi eleito o melhor jogador do mês, tá? Na nossa carreira, a gente conseguiu ter uma noção. Melhor do mês, seis vezes. Todos os meses. Cara, se isso não é pra gente ser o melhor jogador do mundo, eu não sei quando vai ser. Essa temporada tem chance, tá? Nosso próximo jogo agora contra o Spurs. O Spurs não tá tão bem assim. Só tem cinco vitórias. Mano, os caras têm 12 empates. 12 empates. O time que mais empatou. Tem 27 pontos somados, mano. Se empatar com os caras agora, eu vou ficar muito bravo, velho. Mas, ó, é a nossa melhor chance pra gente conseguir colar no G3. Vamos lá, rapaziada. Grande jogo. Os caras estão sem o som. O time deles tá bem limitado. Por isso que eles não estão tão bem. Já não é tão forte igual o da vida real. O da vida real nem é tão forte assim. Mas, enfim. Dá pra ganhar. Já vem chegando o time do Spurs na cara do gol. Com sete minutos sai à frente. Que vacilo da nossa zaga, velho. Olha lá, é deles. E eu falei que ia ser o jogo mais fácil porque eles não estavam com todas as estrelas, né? Aí, ó. Pra queimar a língua. Vai. Entra de salto alto, mu. É? Ih. Olha o Juninho. Olha o Juninho. Disparou. Vem ele. Pra cima. Limpou o segundo. Juninho! Salva! Valeu, valeu. Boa bola, mu. Que bolinha do mu Júnior. Target vem chegando. Bom ataque agora pro time do Newcastle. Lá vem ele. Vai passando o mu Júnior. Pegou na mão. Pegou na mão. E daqui vocês estão ligados, rapaziada. Daqui vocês já sabem o que acontece, não sabem? Ah, vocês sabem sim, velho. Daqui tem... Sapatada do Júnior! Não, não! Que batida perfeita! Velho! Eu ia fazer esse gol, cara. Bom giro. Bom giro do Júnior. Quem passa lá no meio, velho? Quem passa lá no meio? Vem ele chegando. Cruzamento é bom! Putz, era a chegada do nosso cooperador tava lá, velho. Olha o Richa. Hum, que passe! Pra fazer o 2x0! Rapaz! Estamos perdendo pro Spurs. O que que tá acontecendo, velho? O que é isso? E vem. Olha o Júnior. Passa e bom pro meio! Salva de novo! Boa bola. Boa bola, Nátio. Aqui, ó. Lindo lançamento agora, moço. Não pode parar de correr, irmão. Só tem que parar pra que a bola entrar dando gol, velho. Lá vem ele, ó. Bom drible. Boa jogada. Bolaça no meio! Golaço! Golaço! Vamos, Ramos! Grande passe na medida e grande finalização. Mano, ele botou na gaveta essa bola. Bateu bem demais e existe um jogo que a gente pode buscar virada. Um empate, né? Vamos! Boa bola do Isaac. Olha ele, ó. Pedala. Cortou o primeiro. Tentou ganhar no segundo. A bola vai sobrar. Dá o bote. Chega bem. Mu, e agora? Passa. Espera. Devolve. Com espaço. Na trave pra fora! Impressionante, cara. Boa bola. O cara vai fechar lá e eu vou pra cima, velho. Vou pra cima aqui no meio, ó. Nossa, bolaça. Lá na ponta. Lá na ponta. Aí! Cara, ele fez tudo que não era pra fazer. Ou tocava em mim, ou tocava na ponta e ele prefirou chutar. Hum, azedou, velho. Azedou. Vou ter que ajudar na defesa. Os caras puxaram o contra-ataque aqui. É absurdo. Aí vai cruzar e vai ser o gol. Pra trás. Fechei! Putz. Tentei. Caramba! Que cara... Ah, a gente não jogou mal pra levar um 3x1, tá ligado? Boa. Pra trás. Isso. Valeu, Nacho. Ah, vai, vai. Toma banho essa trave, velho. Vai se ferrar essa trave, mano. O que você tem contra mim, travezinha? Ah, velho. Pô, impediu o empate. Impediu agora a gente fazer o nosso gol. Ah, velho. Acabou. Perdemos. Que coisa, hein? Pra quem falou que não ia perder no episódio, perdemos nosso primeiro jogo já da Premier League. Mas tem... Tem muito mais pra acontecer. É, pelo menos a gente jogou bem, tá ligado? A assistência foi bonita. Mas a classificação, a gente vê os caras subindo, ó. 42 pra 47 o United. Ah, nossa, as chances que a gente tem, a gente sempre tupica. Agora, o próximo adversário é o Fulham, tá? Fulham, cara, vice-lanterna, irmão. Tem que ganhar. E depois disso a gente pega o livre, mas pelo menos a gente vai ter uma semana legal de descanso. Então, vamos focar em jogar contra o Fulham e jogar bem. E a bola tá rolando fora de casa, rapaziada. O Fulham vai ter que ser a nossa vítima. A gente tem que voltar a somar ponto na tabela. Hum, olha a chegada deles, velho. Que isso? Que isso? Fecha! Vai soprar pro gol! Gol dos caras. Gol dos caras. Boa bola. Passei. 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 Sem impedimento. Sem impedimento. Lá embaixo. Olha o homem. Passou pra tentar de primeira. Salva bem o goleiro, cara. Nossa, melhor chance até agora. Hum, que bola. Cruzamento! Pô, meu goleirão. Não é possível, velho. O time tá cansado. Que bom. Ah, 2x0. Move, hein, cara. Tentando arrancar. Olha a nossa estamina, velho. Você tá doido, ó. Bom lance. Bom lance. E agora? Vem pra cima. Vamos, time. Aparece alguém. Pra chutar. Tá lá, cara. Tá lá. Não sei se dá pra buscar empate. Mas, enfim. Diminuímos pelo menos 2x1. Pô, bola. Passei. 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 Passei e fui. Passei e fui. E aí? 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 Caramba! Patamos e dá pra ir pra virada, velho. Let's go! Bola lançada pro NU. De cabeça pro meio. Boa jogada. O time do Newcastle cresceu, velho. O time do Newcastle cresceu. Bom lance. Mu dominou. Pro meio. Gonzalo. Não! Ah, que vacilo. Pra cima. Bom passe no meio. Tonale. Deixou pro Mu. Recebe. Bom passe no Tonale. Último lance de partida. Lá vem Tonale. E agora? Pra trás, pro meio. Mu Júnior dominou. Girou. Não tem muito o que fazer, velho. Opa, tenta esse passe aí, ó. Não, Isaac. Ah, cara. Pô, eu... Se fosse pra chutar, jeito de estado. Pelo menos não perdemos, cara. Por que é que o Newcastle sempre peida, velho? É impressionante, velho. Pô, o time na zona de rebaixamento, a gente vacila desse jeito. Agora a gente vai pegar o Liverpool. O time já... Ah, mano. Cara, já era. Não... Vocês acham que a gente vai conseguir vencer? Se você acha, comenta. Eu acho que vai. Eu... Eu não sei, não. O Liverpool, atualmente, é o terceiro colocado. Mas há um ponto da liderança, velho. Essa briga tá muito interessante. 51 Chelsea, 50 Manchester United, 50 Liverpool. 47 Manchester City e a gente com 43. Se a gente vencer, a gente fica um pãozinho no Manchester City, torcendo pro Manchester City perder. Ou seja, se a gente quiser ver o time do Newcastle na Champions na próxima temporada, cara, essa vitória é muito necessária pra isso. A gente não pode tropeçar, trupecar. Tem que vencer ou vencer. Não tem jeito, cara. Cara, eu acho que até agora a gente já enfrentou o Liverpool, montando na época que a gente tava no Sheffield, umas três, quatro vezes. A gente perdeu todas, velho. O time de Liverpool é um time muito acertadinho, muito forte. E aí, cruzou, cruzou forte demais. Olha o Salah. Cruzamento. Mano, duas vezes que o Salah erra o cruzamento forte demais, mas ele não pode dar certo pra eles. Sai fechando aí, time. Pra trás. Fecha. Fecha. Gakpo vai tentar o chute. Boa! E ainda pode pintar contra-ataque. Vai, Muzão. Você. Você. Você e ele, ó. Você e ele. Você e o homem. Eu sou mais você, Mu. Eu sou mais você, Mu. Eu sou mais você, Mu. gol. Gol. E que golaço. Bom contra-ataque. Bom contra-ataque. Bom contra-golpe. Bom contra-golpe. Sai. Isso. Mais um contra-ataque. Rapaziada. É nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Vamos pro contra-golpe. Vamos pro contra-golpe. Olha o Gakpo aí, ó. Vamos. Budman. Entrou na frente e travou. Se enrolou com a bola. Sai, 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 sai. Vem pro contra-golpe. Nossa. Nátio. Rapaz, um passo fácil desse. Tava sem marcação. Como tu fez isso, irmão? Bom giro. Bom giro, Mu. Caramba, você tá jogando demais esse jogo, mano. Tem que jogar mais assim, paizão. Olha ele, ó. Já escapou do primeiro. Colocou. Pra batida. Alisson. A Note vem chegando pro meio. Putz, azedou, velho. Azedou. Azedou demais. Ai, 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 ai. Mas, nossa. Deu certo ainda. A bola sobrou com os caras. Vão fechar aí, meu goleiro. Acabou. Vitória gigante, cara. Vencemos o Liverpool. Quebramos a sequência deles de vitória. E a gente cola lá em cima. Tamo vivo. Estamos a dois pontinhos do Manchester City, velho. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Nosso próximo de Júpiter agora é o time do Everton. 14º colocado. Nós fomos muito bem e chamamos a atenção. O nosso olheiro falou que tem times interessados na gente. Quem será que é? Temos o Crystal Palace. O Spurs. Manchester City. Não é possível. E Real Madrid. Cara, eu não acredito. Senhoras e senhores. Simplesmente Real Madrid, Manchester City e Spurs querendo a gente. Que isso? Agora, a temporada já tá quase terminando. Na verdade, a gente já passou da metade pro final. Então, eu quero que vocês deixem agora nos comentários qual time vocês querem que a gente vá. Já temos que começar a pensar no futuro. Manchester City tá interessado. Real Madrid também. Tem mais alguém que você acha que a gente deve ir? Ou é claro, existe a possibilidade da gente continuar aqui no Newcastle, velho. É uma delas. Que notícia massa, velho. Nossa, isso me alegrou demais. A gente vai até jogar mais inspirado contra o Everton ainda. Lembrando que a gente já é o artilheiro da liga com 3 gols de vantagem pra cima do Haaland. O Haaland tem 16 e a gente tem 19. Em assistência, a gente tá voando com 16. Olha o Rashford, cara. Com 10. Temporada pra ser a melhor do mundo. Será que a gente consegue fechar essa estatística? Tipo, sei lá, 30 gols, 30 assistências? Eu nunca fiz isso, acho, em alguma carreira. De, tipo, dar tanta assistência assim. Mas se tem funcionado, vamos continuar, não é mesmo? A bola vai rolar. E só de saber que Real Madrid tá procurando o Musão pra próxima temporada pra gente fechar um ataque com o Vini Júnior, Rodrigo. E aí, provavelmente, o Mourinho Júnior vai ter que jogar... Opa! Centralizado! Olha ali, ó! Nossa! Isso sim é um golaço, velho! Que bomba do Musão Júnior! Caso a gente vá pro Real Madrid, a gente vai ter que mudar de posição. É isso que eu tava falando. A gente vai ter que jogar centralizado. Mas olha, eu acho que dá, hein, cara? Vini Júnior, Mourinho. E Rodrigo vai ser um ataque sensacional. Que golaço, hein, pai? Golaço do Juninho. Passa e curto. Jogada ensaiadinha. Essa aqui a gente saiu no treino, ó. Essa aqui a gente saiu no treino! Só que no treino eu fiz. Que é isso? Que driblaço. Caramba! Olha aí! O Everton tá sozinho! Salva, Pouco! Salva o nosso goleirão! Onde? Ô, louco! Aí foi pessoal esse bagulho aí, professor. É pra expulsão. Que que é isso, velho? Pô, tá maluco. Vem chegando. Boa bola. Trabalhou legal. Aí, ó. Ó, pra fazer agora! Tô lá dentro! 2x0! E a gente vai garantindo uma vitória que a gente saberia... Sabia. Que ia ser mais fácil, né? E mais uma assistência do Juninho, velho. A gente participou diretamente, ó. Passe bonito. Toma. 1x0! Mano, esse nosso goleiro é muito bom. De verdade mesmo, cara. Outra grande defesa terceira no jogo. Camina legal. O cara tá batendo demais, velho. Sem sentido, simplesmente, os caras resolveram só fazer isso aí com o mula, ó. Toda hora, cara. Sem bola, velho. Pra lesionar. Olha lá, ó. Tentaram pegar de novo, cara. Vocês viram isso? Vitóriazinha, um gol, uma assistência. E se o City tiver tropeçado, a gente vai se dar bem. Não, eles venceram. Só que agora a gente fica a um ponto, cara, do Liverpool e do Manchester United. E os nossos próximos duelos vão ser interessantes porque, ó, a gente tem final da Copa. Temos também jogo aqui da Efe Camp contra o Spurs, que deve ser aqui as quartas de finais, talvez, eu acho. Não, eu acho que as oitavas. Mas, enfim, tem muita coisa pra acontecer, velho. E você já sabe o procedimento. Se você ainda não deixou o like nesse episódio, deixa o like agora. Agora, comenta qual deve ser o nosso destino, se inscreve no canal, assiste um desses vídeos e até o próximo episódio. Valeu!